Dois mouses, esse aqui eu comprei em dezembro de 2020, tem mais ou menos três anos E esse aqui, agosto de 2022, tem mais ou menos um ano e seis meses, um ano e meio Gente, a mesma marca, só muda a cor, olha só, aqui temos aqui M110S E aqui temos M110S, olha aí Como tá o funcionamento deles aí, ó Levando em base aí, ó, três anos, gente Tipo, o cinza, vamos lá, vou ser bem realista, gente O cinza, eu levo ele mais pra viagem e tudo E o preto eu deixo mais em casa Então o cinza, ele leva mais pancada e tudo, dá bolsa apertado e outras coisas E esse aqui, ele fica mais aqui Eu uso aqui, gente, direto na madeira, eu acho bem melhor Esse é o mouse silencioso, tá, gente? Pode ver que não tem nem barulhinho, tá? Então, o preto, gente, tá funcionando 100% Olha, eu posso fazer aqui, eu posso clicar aqui Na hora já reconhece, ó Vou tentar pegar minha mão aqui, ó Na hora reconhece Então, assim, tá bonzinho, né? Olha Agora, o cinza, gente, eu não sei o que aconteceu Se foi alguma pancada, não sei Mas, tipo assim, ó, ele tá funcionando aqui bacana Certo? Mas tem hora que eu vou pra clicar com esse botãozinho de cá Que ele parece que não pega em cima do botão aqui dentro Parece que meio que dá uma coisinha assim Não vai Tá? Mas não é sempre Eu não sei o que aconteceu Até se alguém tiver uma dica aí e tal Pode ser que seja sujeira dentro, eu penso Mas também três anos, né? E... Enfim Tava dando isso aí, tá, gente? Mas não é sempre Algumas vezes Não sei se é porque pega fora lá dentro do botão Não sei Não cheguei assim, ah, né? Aí arrisca, não Pode ver que eu nunca disparafusei aqui, ó Novinho Tá? Então esse aqui tá 100% Com esse tempo aí, um ano e seis meses, né? E aqui Tava dando isso aí, né, gente? Dá de vez em quando Não é sempre Mas... Não sei Eu acho Sabe quando a gente vai mexendo Que vai dando tipo uma serinha aqui? Eu imaginei que essa serinha Pode ter É... Ido pra dentro Aqui pelo buraquinho Ou ter ido umidade aqui dentro Não sei, gente Mas tava dando isso aí, tá? Mas enfim Eu uso os dois de boa Né? Porque não é sempre que tá apresentando isso Então uso os dois de boa Hoje em dia Ainda e gosto bastante, né? Mas pelo silêncio Também porque não é Ó É bem macio, né? E é isso, gente É porque eu gravei dois vídeos relacionados A eles, né? E tá postado no canal E bem nessas datas aqui Que eu postei Que foi unboxing E mostrando Então agora eu vou colocar esse vídeo aqui Como complementar Pra quem tá querendo saber Como estão hoje em dia, né? Que a gente sempre quer saber Pra ter aí uma ideia, né? Funcionando Eu tô com eles até hoje Não troquei E é isso aí Um abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON